CV tentou subornar a polícia para pegar o controle do Morro dos Macacos em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo matéria veiculada no programa SBT Rio, o bonde do Corolla, frente do Morro do São João, entrou no Morro dos Macacos e tomou controle de duas localidades, o Chelsea e o Pau da Bandeira. A inteligência interceptou as mensagens e descobriram que o CV ofereceu uma grana alta para a PM local. Em troca, eles teriam que sair da comunidade e deixar o CV invadir sem interrupções. Provavelmente, se conseguissem expulsar todo o bonde do TCP ligado ao Scooby, iriam negociar um arrego alto para se manter no Morro dos Macacos, como acontece na maioria das comunidades no Rio de Janeiro. Entretanto, os policiais não aceitaram e também foram alvos no confronto da última madrugada. Por enquanto, o Morro dos Macacos está em sinal de alerta, mas ainda com TCP na maioria das localidades. As localidades que estão mais próximas à divisa do Morro São João estão sob controle do Corolla, com parceria dos crias que pularam dos macacos para o CV, sob liderança do Titauro, um antigo membro do bonde do Scooby que aceitou pular para o São João. Vamos aguardar.